Pessoal, bom dia! Hoje o nosso vídeo é sobre essa linha de placa de vídeo, a linha Quadro 4000, tá? Nós fizemos uma bateria de teste sobre ela, tá? Bem grande e a gente obteve resultados muito bons na parte de refrigeração, performance, entender como a melhor forma de fazer a manutenção desse tipo de placa de vídeo, tá? É uma placa de vídeo que nativamente esquenta bem, tá? Essa placa que está comigo está com defeito, ela está aqui, foi uma das várias que nós usamos para testar, a gente desmontou ela aqui, eu estou com ela inclusive desmontada para poder mostrar para vocês como desmontar, como fazer a manutenção, como rodar, como instalar os drivers, tá bom? Eu espero que vocês gostem do vídeo, não esqueçam de curtir o canal lá, tá bom? E compartilhar com as pessoas que vocês acham que tem interesse desse tipo de vídeo, beleza? Isso ajuda bastante o canal, então vamos parar de conversa e vamos lá para o vídeo, muito obrigado, hein? Pessoal, ó, aqui eu estou com a máquina instalada, a placa de vídeo instalada no computador, tá? Você pode ver a temperatura dela, ela chegou a 56 graus e 45 e não estamos fazendo nada na máquina, não tem nenhum programa aberto, não tem nada, tá? Essa já está com uma parte da refrigeração melhorada, tá? Mas eu vou mostrar para vocês só como é que está o ambiente que eu estou usando de teste, tá? É esse computador, tá? Esse cooler aqui não está voltado para a placa de vídeo, a placa de vídeo está aqui, ó, A colher está soprando para fora dela, tá? Ela está ali, ó, ali embaixo Aqui, ó E agora, minha temperatura nela Está beirando os 41 graus, tá? E aqui da parte de baixo, é que a parte de baixo você não consegue medir dessa forma, 35, 36 graus, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho do que eu fiz para poder melhorar a refrigeração dessa máquina Nessa placa, vou fazer mais uma parte da refrigeração e vou mostrar para vocês qual é o resultado final, tá bom? Primeiro, gente, vamos falar um pouco dessa linha quadro, tá? A linha quadro, ela é voltada para quem vai fazer renderização, quem trabalha com design 3D, tá? Nessa placa, basicamente, nós temos uma linha de memória aqui E temos uma segunda linha de memória que fica dentro dela Essa daqui já é uma aberta Que fica aqui, tá? No total dessa placa, você encontra ela com placas de 2 gigabits de memória, tá? Existe mais de uma versão de placa dela, tá? Onde, às vezes, alguns componentes mudam um pouquinho de lugar Então, eu vou pegar aqui os dois exemplos, só para vocês verem De cara, vocês já verem alguns componentes de ordem diferente Alguns capacitores um pouquinho diferentes ali, tá bom? Mas, basicamente, o chip central sempre é o mesmo, tá bom? Outra coisa interessante, é uma placa de 256 bits, tá bom? Ela usa o conector auxiliar de energia aqui O consumo dela chega em 250 watts, tá? Barramento PCI Express 2.0 Outra informação importante Tem uma linha dela que vem um dissipador aqui embaixo, preto Que dissipa essas memórias e dissipa aqui em cima, tá? Esse vídeo que eu estou fazendo serve para as duas versões As duas revisões, tá? Outra coisa Sempre mantenha o seu ambiente limpo e organizado Para você conseguir fazer a manutenção dela Porque os parafusos são pequenininhos E são fáceis de perder, tá bom? Ela é uma placa muito usada também para a parte de CAD, tá? Desenho 3D, que eu já falei E para jogos ela não apresenta um desempenho tão bom Porque não é tanto a especialidade dessa linha quadra, tá? Então, agora eu vou falar um pouquinho da parte interna dela, tá? Para você ter acesso à parte interna dela Olha, nós soltamos esses parafusos aqui de fora, certo? Solto esses parafusos aqui, ó A primeira coisa que você vê é isso aqui, ó É a placa com o dissipador, certo? E você vê também o coolerzinho dela Se a sua placa não tiver uma manutenção recente Vale a pena você, pelo menos, tirar essa tampa Fazer uma boa manutenção aqui, ó Uma vez que você tenha feito uma boa manutenção nessa parte Aí você continua para as próximas etapas do vídeo aqui Para você entender todos os processos envolvidos E entender como conseguir uma melhor refrigeração nessa linha de placa Ó, nessa placa de vídeo aqui O que eu percebi? Ela aquece muito essa região Passando de 60 graus, tá? Fácil, fácil E se ela não estiver em um ambiente bem refrigerado Ela parada, ela fica acima de 70, tá? Então, isso é muito prejudicial para esse tipo de hardware Tanto é que algumas delas ficam com esse chip aqui atrás Bem, é... Com uma cor mais escurecida Não é o caso de nenhuma dessas, ó Essa daqui está clarinha, tá vendo? Vocês estão conseguindo ver E essa daqui, ó Já está um pouquinho mais escura Tudo bem que o verniz aqui também não ajuda Mas essa parte aqui onde está o processador central Você percebe um verniz um pouquinho mais escuro, tá? Esse verniz um pouco mais escuro indica aquecimento, tá bom? As duas placas que eu estou comigo aqui Que eu estou mostrando para vocês estão queimadas, tá? Mas eu vou fazer esse processo numa placa boa E vou mostrar o resultado para vocês, tá? Essa placa aqui, ó Eu tirei esse dissipador fora, tá? Depois de tirar a tampa Soltei os parafusos E aí aqui embaixo temos quatro parafusos principais Soltei esses quatro parafusos principais Você consegue tirar esse dissipador Só que tem um detalhe Para tirar esse dissipador Você não pode puxar ele para cima, tá? Porque a quantidade de pasta térmica que tem aqui Forma como se fosse um cimento nele Vamos dizer assim, tá? Ele fica bem preso, bem firme Então se você puxar ele para cima Você vai forçar esse processador contra a PCB E se você tiver um problema de mau contato Você descola o chip E aí você vai trazer problema na sua VGA Então você tem que ir soltando ele aos poucos Assim, fazendo lateralmente E depois você vem pelo canto e tira Tá? Essa é a forma correta, tá? O que eu percebi nessa placa de vídeo? A quantidade de pasta térmica usada pelo fabricante Originalmente é uma quantidade muito grande Você vai falar, mas isso é ruim Vou mostrar para vocês qual que é o problema Do excesso da pasta térmica Vou pegar um papel aqui E vou limpar meu dissipador Certo? O meu dissipador está bem limpinho Certo? Bem limpinho E vou passar um pouco de pasta térmica No meu processador ali de baixo Deixa eu pegar Aqui A pasta térmica Ela serve principalmente para corrigir imperfeições entre as superfícies Quando eu passo ela com o pincel Não sei se vocês conseguem perceber Mas eu não deixo ela 100% lisinha Eu deixo ela com algumas superfícies um pouquinho mais altas Porque Qual o motivo disso? Quando você espremer esse cara aqui Ele vai espalhar aqui E aí quando ele espalha aqui Ele vai espalhar nessa superfície aqui E você vai ter uma maior área de contato O que eu percebi De primeiro momento Não sei se é uma falha Da envia De projeto Ou se é algo proposital Mas eu corrigi isso Porque ao meu ver Isso é ruim E é um dos motivos dela aquecer Vou pegar o dissipador Eu passei pasta térmica lá Certo? Se eu pegar esse dissipador aqui Originalmente Eu coloquei aqui Coloquei E forcei aqui Certo? Agora eu vou tirar ele daqui O dissipador está praticamente limpo Está vendo? As áreas de contato são mínimas Aí você vai falar Por que que isso acontece? Porque essa máquina Originalmente Ela vem com uma camada De pasta térmica muito grossa E é essa camada De pasta térmica Que faz com que ela Grude aqui Porém Esse excesso de pasta térmica Também faz com que Ela mantenha a temperatura Muito alta Na placa de vídeo Porque A pasta térmica em excesso Ela retém o calor E demanda muito tempo Para ela poder Decipar essa energia E você ter uma Refrigeração adequada Tá? Então a solução Que eu tive Para poder resolver Esse tipo de problema De contato aqui Tá? E conseguir aumentar Essa área de refrigeração E consequentemente Diminuir a temperatura Da placa de vídeo Foi bem simples Tá? Eu diminuí um pouquinho Essas laterais aqui Do dissipador Mas é um pouquinho mesmo É uma coisa Bem pequena Que fala em décimos Tá? Que é só para ele Poder encostar lá no chip Como que eu fiz isso? Com a Escorro de aço Tá? Vou mostrar para vocês Lá como é que eu fiz isso Ó pessoal Só para vocês entenderem Eu trouxe a placa de vídeo Aqui ó A nossa linhazinha Que ele tal O Esmeril Tá? Com a É Escova de aço E aqui nosso dissipador Tá? O que que eu vou fazer Aqui basicamente Eu vou tirar Com a escova de aço Um pouquinho de cada lado Aproveitando que isso daqui É um material mole Tá? Provavelmente isso daqui Deve ser um alumínio Alguma coisa assim Posso tirar na pedra? Posso Recomendo? Não Por que? Eu tenho que tirar muito pouco Se eu passar na pedra Que não tomar cuidado Eu vou comer muito Isso daqui Depois eu não tenho fixação No parafuso Aí eu estrago a peça Tá bom? Então por esse motivo Eu vou usar escova de aço Beleza? Sempre ao usar escova de aço Tomem cuidado Tá? Isso aqui não é brincadeira Numa bobeada Pode bater o dedo Machucar Alguma coisa assim Tá? Então vamos lá Obrigado E aí Tchau, tchau. Ó, desliguei meus meninos, tá? Se vocês verem aqui, eu tirei só um pouquinho. Agora vamos ver se ele tá fazendo contato. Vou pegar a placa de vídeo aqui, ó. Vou colocar aqui de novo. Vou apertar e vou ver. Não, ainda não. Ainda preciso tirar mais. Então vamos repetir o processo aqui até conseguir... Desculpa. Até conseguir chegar no objetivo. Beleza? Vamos tirar mais de pouco aqui. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver agora o que está. Coloquei, fixei. E, ó, já melhorou. Está vendo? Ainda não cheguei no objetivo. Então, eu tenho que continuar isso aqui. Agora aqui, ó, esses dois lados estão bons. Eu preciso melhorar um pouquinho aqui embaixo, tá? Feito isso e quando eu grudar aqui, ela estiver com uma passada mais ou menos uniforme, já está bom. Já está legal. Então, eu já vou ter atingido o objetivo, tá bom? Então, eu vou avançar aqui um pouquinho e daqui a pouco eu volto com o vídeo aí de vocês. Ó, pessoal, nós repetimos esse processo aqui umas três vezes, tá? Até chegar no resultado obtido. Qual que é o resultado? É a pasta está uniforme aqui, certo? Então, quando eu venho com o dissipador e coloco aqui e preenço ele aqui em cima, duas coisas você vai notar. Primeiro, ó, ele segura. Quer dizer que a pasta térmica já pegou nele, tá? E segundo, quando você puxa aqui, ó, você vai perceber que ele pega de forma mais uniforme, tá vendo? Aqui, ó, como ficou o final do meu projetinho, tá vendo? Ó, eu tirei as pontinhas dele aqui, ó, só as pontinhas, tá? Pode ver que ainda tem bastante material aqui, tá? E ele já pegou de forma mais uniforme. Como ele já pegou aqui, ó, nas quatro pontas, eu não preciso tirar mais nada. Aqui no meio, essa falta, provavelmente, é a pasta térmica ali, que pode estar um pouquinho mal aplicada, alguma coisa assim. Aí, de fato, se você olhar aqui, ó, esse meio aqui, ó, esse pedaço aqui, ó, que quase não tem pasta térmica, tá vendo? Ó, e o resto, ó, ele espalhou a pasta térmica ali, então, ele já pegou bem legal aqui no meu chip, tá? Um outro detalhe interessante que você tem que tomar cuidado. Tem gente que desmonta essa placa pra fazer a manutenção. O problema não é o desmontar, é que ao remontar e colocar os parafusos aqui, tem uma linha de parafuso que vai estar aqui atrás, que é um pouquinho mais comprida do que ele, e sai a ponta aqui, ó, tá? Se acontecer isso, essa ponta bate nesse dissipador e empurra ele pra trás, ou seja, afasta ele do processador, tá? Então, toma cuidado ao fazer esse tipo de manutenção. Preferencialmente, não desmonte essa parte aqui, se você não for mexer nela, tá? Só tire esse dissipador, faça isso que eu falei com bastante cuidado, tá? Se não tiver conhecimento, procure um profissional pra poder estar te ajudando, ou alguém que tenha conhecimento pra mexer com esmeril, ou mesmo lima, na lima também dá pra tirar, tá? Só toma cuidado pra não se machucar, beleza? Passou a pasta térmica aqui? Basicamente, isso já vai melhorar a temperatura da sua placa de vídeo em aproximadamente uns 10 graus Celsius, tá? Só de fazer isso, só que ainda tem mais uma coisa que eu faço, mas é de acordo com o ambiente onde a placa tá instalada. Então, vou voltar lá pra bancada e vou mostrar pra vocês, tá bom? Ó, pessoal, vou pegar essa placa de vídeo que tava rodando, que é a que eu mostrei pra vocês a temperatura agora há pouco, desliguei o hardware, tá? Então, vou desconectar a placa de vídeo daqui, ó. Tirar daqui da tomada, esperar o LED apagar. Apagou, desenergizou a placa. Vou desconectá-la daqui do hardware. Pronto, tá aqui minha placa, beleza? Eu vou pegar essa placa aqui e vou usar ela de exemplo pra vocês, tá bom? Então, vamos lá pra bancada. Ó, pessoal, o que eu vou fazer, ó? Eu peguei uma chave T5 Torx, tá? E vou soltar esses parafusinhos aqui do canto, ó. Ó. Pronto, beleza? Então, mesma placa praticamente que a outra, legal? Essa daqui, aquela que eu tirei aqui, tá? Ó, essa daqui eu já fiz o mesmo processo, beleza? E se meu ambiente de refrigeração não tiver uma ventilação forçada passando na placa, que é necessário pra essa linha quadro, e ela ainda continuar aquecendo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar essa tampa de alumínio aqui, ó. Você vai falar, pô, Bruno, essa tampa de alumínio? Sim, essa tampa de alumínio. Por quê? Porque você vai aumentar a área de dissipação dela, tá? Ó, aqui, ó, ela fechadinha aqui. A ventilação é forçada e ela passa por aqui e sai aqui, certo? Sem a tampa, a dissipação continua acontecendo. Então, ela continua dissipando aqui a linha de transistor, continua dissipando a linha de resistor, e o ar continua passando por aqui, tá? Só que você vai ver que sem essa tampa, a minha temperatura da placa de vídeo cai automaticamente, beleza? Se eu tiver uma ventilação auxiliar aqui, isso ajuda ela a cair mais ainda, tá bom? Então, eu vou colocá-la agora lá no hardware e vou mostrar pra vocês. Eu mostrei primeiro, no começo do vídeo, ela fechada, já com essa modificação aqui. E agora eu vou mostrar ela com essa tampa aberta pra vocês verem como fica a temperatura. Então, pessoal, tô com ela de volta aqui no hardware, vou ligar o hardware, tá bom? Ó, tô ligando ela aqui, tá? A placa de vídeo tá aqui, ó, sem o dissipador, ó, você já pode ver o... o contato dela aqui mais visível, tá? Eu não sei se eu consigo abaixar aqui um pouco mais, peraí, vou tirar ele aqui da base, só pra poder mostrar, ó, tá aqui, ó, ela rodando, tá bom? Beleza? Agora vou voltar ela aqui pro pedestalzinho. Ó, pessoal, tô com a máquina aqui, acabei de ligar ela, tá? Vou puxar o gerenciador de tarefas aqui, só pra mostrar pra vocês, ó. Desempenho, ó, 2 minutos ligado, beleza? Então, vamos lá. Vou abrir meu monitor de temperatura. E vou mostrar pra vocês qual que foi o efeito final da placa de vídeo aqui, ó. Tá? Ó. GPU Temperature. Aqui, ó, ela tá 55 graus.